Eu sempre, desde criança, sempre escutei música brasileira, Abel Ferreira, que era um grande instrumentista da época, Paulo Moura. Então, eu resolvi fazer essa homenagem ao Noel Rosa, porque eu escutava muito em casa o Noel Rosa, Abel Ferreira, Pixinguinha. Aí eu comecei a pesquisar a obra do Noel, ouvi mais a fundo a obra dele. Aí eu decidi fazer um disco com homenagem ao Noel Rosa, que é um grande compositor e muitas pessoas fizeram regravações. Sempre foi gravado por cantores e intérpretes. Então, o instrumental não tem muita gravação da obra do Noel tocada. Geralmente, esses trabalhos de samba dessa época tinham muito bandolim, muito cavaquinho, violão de sete cordas. Então, eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu resolvi escolher uma formação que é piano acústico, baixo acústico, percussão, bateria, alguns violões, tem uma faixa que é bandolim. Então, uma coisa assim um pouco diferente, sax alto e sax soprano. Para sair um pouquinho daquela coisa regional, do samba, do choro regional. Tem fita amarela, tem palpite infeliz, tem último desejo, tem várias conhecidas. Então, vamos lá, vamos lá. Então, essa música chama Último Desejo. A formação do trabalho é bateria, baixo, naquela formação básica. Só que essa música a gente resolveu gravar só piano, acústico e saxofone. E essa aqui é Palpite Infeliz, né? Que é uma das músicas que eu mais gosto do disco. Que muita gente regravou essa música. Até o João Gilberto. Então, é uma música que tem um swing, né? Um swing bem de samba meio, né? Samba do Rio, samba do Morro. Como o disco é um disco sutil, que é um disco assim, ele é bem comportado, bem melódico. Então, acho que o entardecer é uma coisa assim do final da tarde indo para a noite, você num bar ouvindo a ópera do Noel Holly. Então, seria uma coisa mais... Não aquela noitada que é mais forte, né? Da noite. Então, uma coisa assim mais leve, né? Música Música